Essa foi a 45ª Marcha da Consciência, o evento mais antigo de comemoração da data, que pela primeira vez ganhou o status de feriado em todo o país. Hoje é um dia histórico, 20 de novembro de 2024, o primeiro 20 de novembro que é feriado. Então a nação acorda lembrando que existe um povo preto e que é trabalhador, um povo preto que resiste, que é resiliente e que está nas ruas para dizer não. Não há todo tipo de opressão, não há todo tipo de discriminação, não há o racismo e não há todas as mazelas que atingem o povo preto, que resiste na Bahia e no Brasil. Neste ano, o evento homenageou o Patrício Lumumba, um dos heróis da luta anticolonial da Revolução Democrática do Congo Belga. Neste ano, homenageamos o líder da independência do Congo, que é o Patrício Lumumba, e a própria República Democrática do Congo, nessa grande luta aqui, nesse momento, que é fazer o link. Assim como o Zubi e Dandara lutaram pela independência do negro, contra todas as formas de opressão dos negros no Brasil. Lumumba também foi esse exemplo na República Democrática do Congo, onde ele enfrentou o imperialismo, enfrentou a monarquia do Congo, para garantir realmente a dependência do seu povo. A festa reuniu pessoas de várias idades, que marcaram presença na caminhada que destaca a importância da luta pela igualdade racial no Brasil. Em destaque, a luta de figuras como Zumbi e Dandara dos Palmares, pelos direitos do povo negro brasileiro. Viva Zumbi, viva Dandara, viva todos os heróis ainda que lutaram, que derramaram o seu sangue, mas nós continuamos em pé e resistentes, sabendo. Nós vamos sobreviver na luta e na resistência. É muito importante para a data de hoje, dia 20 de novembro de 2024, dia da resistência preta. Por que nós somos 80% dos que morrem?